Eu estou tirando os dispositivos de enroscamento, assim melhorou o corpo, aí a gente dá o bumbum e puxar na bancaria, aí vem o redutor, fica assim o redutor, trabalhando no automático, a única coisa é que o acionamento está para o lado errado, porque lá no tripaz, são três fios, aí você tem que inverter dois, o acionamento está para o lado certo, o desarme é esse aqui, esse é o desarme do automático, a alavanca está para lá, o desarme está para cá, vai bater, não vai desarmar, a alavanca tem que estar para cá, então tem que inverter só o trifásico ali, aí inverte a chave para cá, o eixo do arme vai rodar para o lado certo, e a mesa vai rodar para cá, aí o desarme entra, bate nesse pino aqui, nessa alavanca aqui e o desarme para na posição, é que aqui o desarme está para lá por causa do trifásico, se acontecer isso, é só inverter o trifásico e inverter a alavanca também, a alavanca nela, só que aí para cá, é só isso que tem que fazer, fazer os espaços tranquilos, está aí trabalhando, como eu te falei, o design vai aqui, era para estar por aqui o design, aí está para lá de novo, depois eu vou inverter o trifásico, eu faço outro vídeo, estou usando a peça rapidinho para pôr na alavanca, a alavanca não parada ali esperando o nosso caminho, mas está indo bem, a opção aqui onde vai para o automático dela, tem várias velocidades automáticas. Tem uma vez em 3 e 2, está nessa alavanca, como aqui minha fixação não está muito boa, porque eu não posso apertar aqui, senão eu empenho com ele, E só deu uma chamadinha levinha no parafuso, assim, então eu tô indo na manha pra não forçar, senão vai empenar aqui, que me dá problema, mas enfim. Aí o casero trabalhou tranquilo, mas que tá legal.